Vamos viajar, sem cada vez Nós temos aqui uma relação muito boa com a comunidade Nós temos um conselho escolar atuante Uma associação de pais e mestres também muito presente na escola Com a ajuda dos pais, com a comunidade presente A gente consegue manter uma estrutura tão bonita como nós temos aqui na nossa escola A comunidade é convidada a participar e sempre responde prontamente Então a gente já tem isso num histórico muito grande Eu fui aluna do poncho, então hoje eu volto como mãe de aluno E podendo participar de um conselho Que a escola traz os pais para cá, para dar opiniões, para participar de decisões E isso é prontamente atendido pela comunidade O que muitas vezes a gente ouve em casa A gente tem a liberdade aqui na escola de falar para o professor De falar para a direção da escola Uma das coisas que a gente estava sempre tentando mudar Que era a questão dos banheiros Eles sempre queriam que houvesse o melhoramento do banheiro E que isso fosse feito de uma maneira diferente E esse ano agora a gente voltou das férias e os banheiros são ótimos Então isso foi uma coisa que foi uma batalha ganha O APM volta e meia organiza eventos Homenagem nas mães, pais, festas de meninas Procura às vezes até buscar brindes no comércio local Para fazer rifas Nós vamos reformar os banheiros como foi feito agora Faz a promoção, organiza o evento Executa a melhoria, a obra E depois mostra para a comunidade A gente faz muita coisa aqui na escola A gente faz a merenda com muito amor e carinho Que os alunos adoram A gente faz a massa caseira A gente tem a padaria ali atrás A gente faz o pão, faz as cucas A gente está sempre junto Sempre fazendo para servir bem os nossos alunos Porque eles são o motivo de nós estarmos aqui A cada ano a gente faz uma pesquisa participante Onde todos os segmentos respondem Onde eles avaliam a escola como um todo Tanto na área pedagógica, financeira A relação entre professores e alunos A relação entre pais A gente pode ter uma ideia do que foi correto E o que pode vir a ser melhorado para o ano seguinte São coisas que naquela pesquisa são apontadas Que o APM toma como prioridade para tentar resolver Eu acho que os alunos sentem que os pais aqui participam E porque há essa abertura É uma escola da comunidade Não pode deixar acumular nada Se um parquê está solto Nós temos que ir lá recolocar esse parquê E soltou um, vai soltar mais um Vai soltar mais outro Isso é uma bola de neve Então nós temos que diariamente cuidar do patrimônio público